Vamos falar com o Sagitário? Bora! Seguindo da menteadinha, de gi. Olha, fluidez! Eba! Fluidez dos relacionamentos para os Sagitarianos e Sagitarianas aí, né? De repente você não tem ninguém nesse momento, pode ser que chegue uma pessoa ao seu redor. E é bom você observar, tá? Porque pode ser mais de uma. E aí... Essa carta da abundância. É, e aí a coisa pode ficar meio esquisita, né? Mas é legal, você vai conseguir discernir isso. Pode ter escolha. Para as Sagitarianas de plantão, aqui é um feminino, tá? Não fala do masculino não, possibilidade de gravidez também, tá? Então assim, independente da gravidez, surpresas também nos procedimentos de cura. Então você pode ter aí bons resultados para curas, você que está almejando isso, coisas boas chegando a caminho. E os caminhos se abrem para o financeiro também, para os negócios, para as ideias. Isso aqui é incrível. Ideias. Já tive uma ideia, vou empreender nisso aqui. Coisa positiva, coisa boa. Vai em frente. Porque as coisas podem acontecer. Emprego vindo a caminho também para o Sagitarian. Pô, que beleza, semana linda também, hein, Sagitário? Ótima semana para vocês.